Dia 6 de março, das 9 da manhã às 21 horas, a Drogaria Batatais vai oferecer Compre e Aplique. Isso mesmo, Compre e Aplique. Você vai conhecer a nova linha de tinturas Paris Color. Você vai brilhar. Resultados surpreendentes. Venha para a Drogaria Batatais. Na compra da tintura Paris Color, a aplicação é grátis e na hora. Não perca, dia 6 de março, mais uma da Drogaria das Grandes Promoções. Drogaria Batatais. 3761-1414.